Temos, então, um gás perfeito que sofrerá uma alteração do seu estado inicial, de tal forma que a sua pressão será triplicada. Chamei de P0, passamos a ter uma pressão 3P0. O seu volume será reduzido pela metade. Chamei de V0, seu volume passará a ser V0 sobre 2. E sua temperatura em Celsius duplicada. Sabemos que PV sobre NT é constante. Portanto, PV sobre NT no final é igual a PV sobre NT no início. Vamos substituir valores. Pressão final, 3 vezes a pressão inicial. Volume final, volume inicial, dividido por 2. Sobre o número de mols, que não sabemos qual é, vezes a temperatura em Kelvin, 2θC mais 273. E aqui estão as condições iniciais. V0, V0, o mesmo número de mols. E a temperatura, θC mais 273. Vamos dividir ambos os lados da igualdade por N. Agora, vamos dividir ambos os lados da igualdade por P0. E, novamente, por V0. Então, temos 3 meios sobre 2θC mais 273, igual a 1 sobre θC mais 273. Vamos multiplicar em cruz. Então, teremos 2θC mais 273 vezes 1 e θC mais 273 vezes 3 sobre 2. Vamos multiplicar agora todos os números por 2 novamente. Teremos 2 vezes 2θC mais 273, igual a 3 vezes θC mais 273. Apliquemos a distributiva. 2 vezes 2θC, 4θC, 2 vezes 273, 546. 3 vezes θC, 3θC, 3 vezes 273, 819. Finalmente, temos que 4θC menos 3θC, igual a 819 menos 546. Então, a temperatura em Celsius inicial é 273 graus Celsius. Agora, cuidado, pois o exercício exige a temperatura inicial do gás em Kelvin. Portanto, a temperatura inicial do gás em Kelvin será a temperatura inicial em Celsius acrescida de 273. Portanto, 546 Kelvin. Alternativa correta, D. R. 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 Obrigado.